Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o calendário da parcela do auxílio emergencial divulgado hoje 20 de sete às 7h45. Desde já peço que vocês se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Então vamos para as notícias de hoje. Foram divulgados o calendário para nada menos que todas as 5 parcelas saiba como você poderá sacar. Vamos para o calendário de hoje. O governo federal divulgou novas parcelas do pagamento do auxílio emergencial de 600, podendo chegar a 1.200. Foram divulgados o calendário para nada menos que todas as 5 parcelas os brasileiros que começaram a sacar em abril já recebeu a terceira parcela. Por exemplo, terão o dinheiro da quarta parcela depositado em conta poupança da caixa entre os dias 22 de julho a 26 de agosto, de acordo com o mês de nascimento. O saque ficará liberado entre 25 de julho e 17 de setembro. Então vamos prosseguir para mais. A quinta parcela vai cair na conta desse grupo de benefício. Vai começar a pagar entre 28 de agosto e 30 de setembro, também de acordo com o mês de nascimento. Os saques serão liberados entre 19 de setembro e 27 de outubro. Então vamos para o calendário completo. Quem nasceu em janeiro, o saque será em 25 de julho. Quem nasceu em fevereiro, saque em 1º de agosto. Quem nasceu em março, saque em 1º de agosto. Em abril, saque em 8 de agosto. Quem é do mês de maio, saque em 13 de agosto. E quem nasceu no mês de junho, saque em 22 de agosto. E do mês de julho, saque em 27 de agosto. Quem nasceu em agosto, de novembro, saque em 12 de setembro. E novembro, quem nasceu em novembro, saque 12 de setembro. Quem nasceu em novembro, saque 12 de setembro. E dezembro, saque 17 de setembro. Dezembro, SAC 17